Salenço Garota que está explotando Mas não sabe nada Chega o fim do ano Não é reprovada Garota que está explotando Mas não sabe nada Chega o fim do ano Não é reprovada A, E, I, O, U Tem caroço, tem caroço, tem caroço no anco A, E, I, O, U Tem caroço, tem caroço, tem caroço no anco A, E, I, O, U Tem caroço, tem caroço, tem caroço no anco A, E, I, O, Tem caroço, tem caroço, tem caroço no anco Garota que está explotando Mas não sabe nada Chega o fim do ano Garota que está explotando Mas não sabe nada Unde caroço no anco Amém!